Pessoal, notícia que agitou a internet aí nas últimas horas é sobre Lionel Messi no Grêmio. O que aconteceu, pessoal? Eu vou explicar pra vocês. A informação é de o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, que trouxe a informação de que o Grêmio teria apresentado um projeto para Messi. Ou ser apresentado para Messi. Pra quê, pessoal? Teria dito para Messi que se ele pretendesse vir ao Brasil, se a questão dele daqui pra frente na carreira não fosse mais a questão financeira, o Grêmio estaria de portas abertas para receber Messi. Então, o Messi tem várias propostas em mãos da Rádio Saudita. Dos Estados Unidos, do mundo afora, até do Barcelona, que está pretendendo ter o retorno de Messi. O Grêmio se apresentou, disse. Mostrou que o Soares está no Grêmio, está jogando futebol em alto nível e deixou as portas abertas para Messi. Fez esse recado chegar até Messi. Acredita-se, né? Muito improvável que isso aconteça nessa janela de transferências. Mas foi feito um movimento aí pelo Grêmio, pessoal. Nós vamos ficar atentos aqui do canal para qualquer informação. Vocês curtam aí, sigam. E nós vamos trazer tudo aí em primeira mão, pessoal. Abraço, até mais. E aí E aí E aí